Da mesma forma, muito obrigado, Sr. Patá, pela sua contribuição. Sr. Gilson, o senhor tem 20 minutos para discorrer sobre o tema. Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite à CTB. Queria, primeiro, dizer que a CTB representa hoje mais de 7 milhões de trabalhadores no país. É uma central das mais importantes e representamos 22 federações de trabalhadores rurais do país. É, com certeza, a central que mais organiza e representa trabalhadores rurais do país. E eu sou de Minas Gerais, nesta semana, vivemos em 12 cidades, polos do nosso estado. Reunimos 100 mil trabalhadores rurais, protestando contra a reforma da Previdência. Quem sabe de Minas Gerais conhece o estado, acompanhou as mobilizações que se intensificarão a partir de agora. Porque nós achamos que é preciso impulsionar esse debate na sociedade. Então, essa é uma apresentação. Eu sou também presidente da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação. Reúne um milhão de trabalhadores da educação privada do país, professores e administradores escolar. Portanto, uma categoria profundamente afetada por essa da reforma. Queria, primeiramente, trazer algumas preliminares para que a gente possa pensar essa questão da reforma. Primeira, é que as centrais sindicais, juntamente com o Diese, esse documento apresentado, tem outras questões que deveriam ser aprofundadas. Elas estão em acordo com as centrais sindicais. Portanto, o que nós fizemos ao longo desses 30, 60 dias foi trazer para o âmbito de todas as centrais sindicais uma discussão e alguns princípios que foram constituídos e construídos para que nós possamos fazer esse debate de forma unitária entre os milhões de trabalhadores do Brasil. Então, anunciar aqui essa unidade que é fundamental para o enfrentamento a esse tipo de questão. Uma segunda preliminar que eu considero importante é que esse debate, ele precisa, senhor relator, eu escutava o relator, parece que ele não está aqui agora, eu sou vereador em Belo Horizonte, sou parlamentar também. Respeito muito o parlamento. Agora, desprezar a sociedade civil, dizendo que em 10 sessões estaremos já todos organizados e pensando naquilo que eu informado ao longo de 10 sessões, desprezando as centrais, os movimentos sociais, as dezenas de entidades que têm muito a contribuir com esse debate, seria, no mínimo, dizer que não queremos e não quero debater o tema com a sociedade civil organizada. Então, eu faria um apelo ao presidente e aos relatores que não desprezem a sociedade. Eu, enquanto parlamentar, nem como dirigente sindical, como parlamentar, não desprezem a sociedade. Não pensem, senhores vereadores, ou senhores deputados federais, que a sociedade não está atenta a esse debate. Não está atenta. Está profundamente atenta. A minha confederação soltou agora 500 mil jornais na nossa base essa semana. Não tenho dúvida que estão todos acompanhando essa discussão em todo o país. Então, eu queria fazer um apelo. Vamos escutar mais. Porque, talvez, a tática do governo é aquela tática seguinte, vamos acelerar ao máximo para que menos pessoas compreendam a profundidade e a situação que nós estamos vivendo, ou que nós estamos apresentando para a reforma da Previdência. Isso é engano. Isso é engano. Vocês não conseguirão enganar todos o tempo todo. Então, eu faço um apelo para que a gente possa abrir um debate político sobre a questão da reforma e que a gente possa tratá-la nessa dimensão. Terceira questão que me parece fundamental nesse debate. Quais são os princípios? Quais são os princípios que norteiam o debate em torno da reforma da Previdência no país? Eu acho que aqui nós temos que ter honestidade política. E tenho certeza que os deputados têm aqui honestidade política e vão fazer esse debate. A reforma da Previdência tem um único interesse, um único objetivo. O sistema financeiro internacional e nacional que opera no mercado brasileiro e internacional. É isso. Nós não podemos dourar a pílula. Ah, não. Aí, porque... Vamos entrar no assunto sobre a questão da estatística da longevidade da população brasileira, da questão geracional, da questão dos números. Vamos entrar nesse debate. Agora, pessoal, senhores deputados, a questão central é o sistema financeiro internacional e nacional que operam no Brasil exigem a reforma da Previdência. Ponto. Isso foi a discussão da PEC 55 e muitos já disseram que a PEC 55 não resolveria o problema da quantidade de recursos destinados ao sistema financeiro para financiar essa jogatinha internacional, que não é só no Brasil, concordo aqui com o representante do INSS. É no mundo todo. É na Europa. 2008 representou essa situação no mundo todo. É verdade. É o mundo todo acabando com qualquer possibilidade no Estado social. em nome do sistema financeiro. E aqui o sistema financeiro ganha nas duas pontas. Ganha na ponta do orçamento, porque exigem cada vez mais que o orçamento federal seja destinado a esses interesses financeiros. 42, 43, 44. Pode chegar a 50, porque o que nós estamos vendo aí da responsabilidade fiscal é tamanha. Não sabemos a dimensão disso, porque, ao mesmo tempo que aumenta o déficit, o PIB vai caindo. Então, é uma tragédia. E, na outra ponta, vamos estabelecer um mercado altamente lucrativo, altamente rentoso, para ajudar na Previdência privada. É isso. Esse é o tema central do debate que está colocado aqui. Nós vamos atender os interesses dos 207 milhões de brasileiros ou vamos atender o interesse de meia dúzia de rentistas que operam no mercado, operam no Estado, operam nas estruturas e querem abocanhar cada vez mais aquilo que não pertence ao sistema financeiro. Esse que é o debate. Porque, se nós fizermos outra discussão, nós podemos aqui, eu vou tentar dialogar aqui com o representante do INSS, que veio aqui apresentar uma proposta de apoio ao sistema financeiro. Os dados ali eu vi já apresentado pelo sistema financeiro. Todos aqueles, todos aqueles eu já vi. Todos, sem exceção. E alguns debates que eu tenho feito. Então, essa é a questão central para nós. E aí eu queria agradecer ao governo Michel Temer. Temer, muito obrigado, Temer. Porque você entregou para nós uma bomba que vai estourar. Vai estourar. Nós não sabíamos, eu vou fazer aqui uma confidência para vocês, deputados. Nós não sabíamos como é que nós poderíamos enfrentar esse governo diante de tantos ataques e tanta situação que nós estamos vivendo no nosso país. Na medida que apresento uma proposta desta, vocês não sabem o quanto vocês, governo Michel Temer, vocês nos ajudaram a demonstrar o que está por trás desse processo no Brasil. Muito obrigado. Obrigado a esse aqui oficialmente ao governo Temer, por ter nos entregado esta dádiva. Esta proposta é que é, na verdade, uma proposta medieval. Uma proposta medieval para o Brasil. Eu estou assistindo uma seriada chamada Game of Thrones. Está disponível aí na... Eu acho que vocês deveriam assistir o Game of Thrones. para mostrar o que vocês propõem para o Brasil. O que vocês propõem... O deputado está rindo, talvez você concedere essa questão da nossa retornalidade medieval como algo natural, eu não vejo. Então, eu penso que esta situação nos ajudou muito e vai nos ajudar muito. Porque a proposta apresentada, apresentada aqui, primeiro que ela, ela discorre de termos e de dados completamente... Você me apresenta dados ali agora, onde você estabelece nos últimos 15 anos, há um déficit em torno de 0,7 a 0,1, a 1,0. E quando você chega em 2015, no golpe no Brasil, aonde a economia cai, o PIB cai, o desemprego aumenta para justificar a proposta de reforma. Isso é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma visão distorcida para não falar outras coisas dos dados que você apresenta. Eu tenho dados aqui do IBGE que falam sobre a questão da natalidade, da mortalidade, etc. O mesmo dado que você tem, você pode considerar um copo meio cheio, meio vazio. Agora, você pega por uma situação. Eu vou dizer, a vossa excelência, que, em 1980, a população entre 15 e... Aqui, ó. Aqui. Entre 15 e 64 anos, representava 57% da população do país. Em 2060, essa mesma população representava 62,2%. Então, não há, não há, nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade, de a gente tentar transformar a questão demográfica no Brasil para poder justificar uma reforma dessa natureza. Outro dado inconsequente, foi dito aqui, economistas não conseguem definir o PIB do ano que vem. Aliás, desculpem, o PIB desse ano no Brasil. Não há nenhuma previsão do PIB nacional do ano de 2017. Nenhuma. E tem aqui futurologistas discutindo o PIB de 2060, para poder justificar uma reforma dessa natureza. Ora, isso não é uma desonestidade intelectual, para não dizer outras coisas mais. Porque, quando nós olhamos a situação, meramente, de categorias, vamos discutir aqui, na prática. Ah, vamos enganar todo mundo a 65 anos. Aqui tem um tanto de gente que trabalha sobre o ar-condicionado, ao longo da vida, ao longo do tempo, né? Agora, eu pergunto, o trabalhador rural que começa a trabalhar com 13 anos de idade, sol e chuva, batendo inchada, tem a mesma condição que nós que estamos aqui agora? Uma senhora, uma mulher, que mora lá no campo, onde a taxa de natalidade está em torno de 4,2, que queria quatro filhos, ajuda o marido da pequena lavoura, a produzir a comida, que hoje vai para a mesa de 70% da população brasileira. Essa mulher vai ter a mesma longevidade daquela mulher que trabalha no escritório com ar-condicionado? É a mesma coisa? É a mesma relação? A relação entre mulheres e homens, no mercado de trabalho, na triplo atividade, é a mesma coisa? É a mesma coisa, senhores deputados? Uma professora, da minha categoria, professora da educação infantil, que hoje formou num curso de licenciatura, para poder ministrar aula na educação infantil, no ensino fundamental. Ela tem 22 anos de idade. Ela terá que trabalhar 50 anos, até os 72 anos, para poder se aposentar com a deputada do integral. É essa reforma que estão propondo aqui. 72 anos. Eu sou da escola privada. Imagina se alguma escola privada, e vocês devem ter filho ou neto de escola privada, que se alguém viu alguma professora de 72 anos em alguma escola dessa infantil. Não tem. Porque chegou aos 50 anos, ela já é considerada idosa, para exercer aquela função. E é mesmo. Lidar com crianças, lidar com jovens, é difícil. Nós estamos discutindo alguns princípios que nós sequer temos dados. Estava aqui indignado, vendo aqui, o Tribunal de Contas, como falou disso, o deputado Pepe, ou outros deputados, sequer tem um estudo. O governo apresentou estudatorial da Previdência. E aqui, os deputados dizendo, vão acelerar o processo em 10 sessões, porque quanto mais rápido nós acelerarmos, menos as pessoas virão às profundas maldades apresentar nessa reforma. imaginando, senhores deputados, que a sociedade é tola. A sociedade é um bando de imbecis, de que não vai compreender os danos causados por essa reforma e vai reagir. Vai reagir, senhores deputados. Não tenho dúvida disso. Vão reagir. Porque ninguém será submetido a maldades dessa natureza e dessa profundidade sem se manifestar. Sem se tocar pela tragédia pessoal e coletiva que será essa reforma se apresentada e aprovada dessa natureza. Tragédia. Tragédia medieval. Nós estamos chamando essa reforma, senhores deputados, de tampa de caixão. Porque a sociedade consegue compreender os termos populares de forma muito fácil. Essa reforma se chama tampa de caixão. É dizer o seguinte, trabalhador e trabalhadoras do Brasil, vocês trabalhem 50 anos, contribuem com o sistema público durante 30, 40 anos e a sua expectativa de vida depois de 70, conforme dados também aqui, é em torno de 6 anos. Você contribuiu durante 50 anos, o Estado brasileiro, para aqueles que não morreram antes disso, vai pagar um salário mínimo para poder sustentar na sua velhice e a sociedade vai ficar rindo, contente, saltitante com essa posição. Não tenho dúvida de que haverá uma reação muito forte no país. muito forte. Muito forte. E mais do que isso, senhores deputados, aqui do lado, aqui agora, aqui do lado, com a missão do trabalho, vem se discutindo na perspectiva daquilo que alguns disseram, estamos na terceira revolução industrial. O representante do INSS disse aqui, estamos diante da terceira revolução industrial. Teremos 7 milhões de desemprego no próximo período. Ou seja, teremos 7 milhões de excluídos de qualquer possibilidade de existência, não só no mercado de trabalho, mas na aposentadoria e na sua condição de velhice. É isso que ele disse aqui. É isso que ele disse aqui. É isso aqui que ele disse. Então, o meu projeto dele, o projeto dele é o seguinte, olha, não tem espaço no caso, só do desempregado pela, chamada terceira evolução tecnológica, não terá espaço para 7 milhões. E até natural. Vamos ao Estado brasileiro, vamos lavar as mãos e deixar 7 milhões descartáveis. Descartáveis porque não faz parte da minha classe social, não faz parte dos meus interesses mais imediatos. Ótimo, vamos lá. Então, ao mesmo tempo que se discute aqui uma reforma da Previdência, do lado de lá se discute a precarização do trabalho. A precarização do trabalho, as normas constituídas. Há 100 anos atrás, hoje, agora, o ano de 2017, faz 100 anos da primeira greve geral no país. Os anarquistas e o Getúlio Vargas em 30 e 37 vão incorporar as lutas que vieram ao longo dos primeiros décadas do século passado. Sabe o que se propõe aqui na reforma trabalhista, senhores deputados? vamos retornar ao século XIX. Ao século XIX que a proposta está sendo colocada aqui hoje. Porque não precisamos ter direito. Trabalhador não tem que ter direito. Tem que ter uma estabilidade jurídica para que os empresários possam explorar no limite o nosso trabalho. É isso que está fazendo. Então, quando você junta a reforma do trabalho que está sendo discutida ali e a reforma da Previdência discutida aqui, os senhores apresentam a barbárie. a barbárie. Eu acho que isso aqui, vocês têm consciência disso. Não imaginem que nenhum deputado federal chegou na condição de deputado federal sem conhecimento, sem consciência, sem estudo. Agora, é importante que os senhores digam à sociedade que os senhores têm consciência do que estão fazendo e estão propondo ao Brasil um confronto que, na minha avaliação, jamais existiu, talvez ali nos anos 30, nos anos 40, com o fascismo, onde houve resistência aberta ao fascismo no Brasil. Talvez seja essa uma experiência histórica mais recente, mas o que o senhor nos propõe, aliás, o governo teme e agradeço mais uma vez, Michel Temer, por apresentar essa proposta, dessa natureza, que a gente, a sociedade brasileira, vai se manifestar. Vai. Eu não tenho dúvida disso. então, senhores deputados, eu peço que os senhores reflitam, reflitam, reflitam sobre a proposta, reflitam sobre os números, reflitam sobre os dados, reflitam. Eu tenho certeza que muitos aqui é da base do governo, Michel Temer, desse governo que está aí. Mas sei que muitos de vocês têm sensibilidade social, têm consciência do que está para ser feito nessa casa. Tenho clareza que muitos de vocês compreendem a dimensão de uma sociedade brasileira ainda miserável que nós temos. É só pisar nesse país. É só pisar no sertão, é só pisar nas regiões metropolitanas, é só pisar no Brasil. Para nós vermos o grau de exclusão, o grau de miséria que vive esse povo. E o que se propõe com a reforma é aprofundar a miséria desse povo. É isso que se propõe aqui. É isso que propõe. Eu fiquei aqui uma hora e meia para entrar nesse Congresso da Câmara dos Deputados hoje. Porque é proibido o representante de uma central e de uma confederação entrar na Câmara dos Deputados para fazer o debate e acompanhar os debates. É isso que está acontecendo no nosso país. não permite que sequer as pessoas entrem no Congresso para participar de uma audiência pública dessas que deveria estar lotada. Porque se ninguém tem nada a esconder, por que fecha o Congresso? Por que acelera o processo? Por que não quer discutir? Por que não quer debater os números? Por que não debater a situação que envolve a securidade brasileira? Porque nós estamos falando aqui só de previdência. Nós estamos falando da securidade social. Assistência e previdência. E saúde. Então é um ataque em três frentes que nós estamos vendo aqui nesse momento. Portanto, em nome da CTB, em nome da CONTEER, eu queria dizer da nossa indignação dessa proposta. Espero que cada deputado reflita sobre isso. Lá no seu íntimo. Eu sei que o governo está pressionando. Tem uma reunião hoje lá no Palácio com o Michel Temer para acelerar o processo, para poder passar por cima de vocês. Mas eu diria, eu como vereador de Belo Horizonte, eu não me submeto à posição de prefeito lá na cidade. Cada um tem o seu voto. Cada um tem a sua consciência. Cada um tem a sua forma de ver a sociedade de forma diferente. Espero que os senhores, deputados, façam uma reflexão profunda do que está acontecendo. Podemos até discutir, sim, a reforma. Agora, essa reforma medieval, ela não atende nem ao interesse de vocês, nem ao interesse das bases de vocês, nem ao interesse da Previdência Nacional, que é um acordo de gerações e muito menos a história do nosso país. Então, peça que cada um faça a sua reflexão, tome as suas posições que são legítimas, mas peça ao relator e faça um apelo ao relator, escute mais a sociedade. Porque o Parlamento aqui, vocês vão debater a situação e ele é justo vocês forem eleitos para isso. Mas não corra da sociedade. Não acha, vou concluir, não acha que dez sessões vocês vão atropelar a sociedade, porque não vão. Então, faça um apelo para que vocês façam um plano de trabalho, nos convoque para discutir os números apresentados aqui hoje, porque tem muito número distorcido e que pelo menos apresente um debate digno daquilo que se propõe fazer, que é uma reforma decente. Então, esse é o meu apelo e quero dizer que nós estamos profundamente atentos a esse projeto medieval dessa reforma proposta aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado ao... Sr. Presidente. Muito obrigado ao... Sr. Presidente. Muito obrigado.